O governo, ao invés de maltratar a gente aqui nessas gaiolas imundas, devia agradecer a nossa classe por estar gerando emprego. É, quantos agentes carcerários, policiais, promotores, juízes, advogados que trabalham porque existimos? Quantos? Eu mesmo como ladrão sou um grande gerador de emprego, malandro. Quantas fábricas de cadeados não tem por aí? Chave de porta, cerca elétrica, alarme de carro.